Música 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 Ó, é pra Barra de Santa Rosa é pra cá, é? É Barra de Santa Rosa É Barra de Santa Rosa É, valeu Bom dia Barra de Santa Rosa Tá de frente, né? Música 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 Aí, só clareava o canto que tava, e agora a energia clareia o canto tudo e faz pra o cara que ele adotava em casa pro que quiser ter a facilidade, né? Uma geladeira pra gelar a água, tudo melhorou, melhorou muito. E televisão? O senhor nunca tinha visto televisão? Não, televisão eu assistia na casa dos outros quando vinha assim, um pouquinho. E hoje a gente tem em casa, né? Tem televisão aí? Tem televisão. O senhor gosta de assistir? Eu gosto da novela, quando é uma novela boa... O que é que o senhor assiste na televisão? Eu assisto muitas coisas, né? A gente pega o mundo todo. É jornal, novela e gosto demais. Notícia também? As notícias que tem, a gente tá assistindo, passa tudo, né? Deixou, desaz, de cal, de... De prisão, de bandido, de... Não nem tá vendo. Não é isso? Não é isso? Não é isso? É isso? Não é isso?